Luta de morreira! Luta de morreira! Luta de morreira! Tá na hora do hino, velho? O que vocês acham? Isso tá na hora do hino já? Hoje tem clutch do carcerado, vocês viram lá no Twitter, velho? Viram lá no Twitter a arte que eu fiz? Então vambora, vai! O Vírio de piranga, as margens plácidas De um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade, raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor desta igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança até a desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resbondece Gigante pela própria natureza É as belas fortes, pavido colosso E o seu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol e as mães Gente, pátria amada É, que beleza, que beleza, mano Que beleza Oxi Ó, últimos minutinhos Vou deixar aqui, últimos minutinhos E começou Fúria e Vitality Que beleza Playoffs Playoffs da Star Series e League Season Foda-se O Fúria vem Diviniuri, Henrique, Arte E cá será? Hoje tem clutch E Vitality vem Dele Rui pra caralho Sedex e Sedex Shox e Zaivu Ô Henrique É isso, boa arte Duas kills já pra nós, viu? Ele viu, ele viu, ele viu Ah, é o Zayu Ele é perigoso Boa, cacerato 2x3 A B é deles Os caras aplicaram fake O Shox já pega ali Ah, ah, ah Entrega, Nilba Já vi que entregou Já vi que entregou Passa ele, Vini Passa isso Oxi É o Alex É o Alex Porra, a gente sabe A gente sabe Já olhou um lado Já olhou o outro É, não quero zicar Mas o Sedex é, porra, mano Ah, é isso Fúria 1 Fúria 1 Vitality 0 Grita Comemora Extravasa É isso No more bets No more bets Agora sim Apostas fechadas Deixei mais de 24 horas Quase aí 16, 13 horas Alguma coisa nesse sentido Entre 15 e 52 horas Muito tempo pra apostar Já apostaram Já aumentei o som do jogo, senhores Calma Calma, brasileiro Calma Bom começo, né Já pode pagar? Olha o outro, velho O cara tá ali Gritando no alambrado Bota o do MIBR, Gal Bota a aposta do MIBR Como assim, irmão? Tá nessa daqui Calma, velho Porra Não dá Tem uma aposta rolando Não dá pra ter duas, velho Porra Ah, paga e já põe o MIBR? Pode? Pode? Sério? Eu achei que o cara Tava sendo precoce Mas ele tem um ponto, né, velho? Ele tem um ponto Ele tem um ponto O som do jogo ainda tá baixo, velho? Impossível, velho Pô, eu aumentei Pô, eu aumentei pra caralho O som do jogo aqui no Pô, eu aumentei pra caralho Porra, peraí 3x3 Meu amigo, calma Calma É nossa hora de brilhar na Nilba Meu amigo Henrique do céu Beleza Nunca critiquei É isso, Henrique Calma, velho Calma Ah, meu amigo Safe, safe Não, mirinha Porra Aí, vamos lembrar o seguinte, velho Vamos lembrar o seguinte, velho Vocês têm que pensar o seguinte Que, velho O Michel já falava Que Francês jogando de manhã Os cara não gosta Tá ligado? Os cara não gosta de jogar Primeiro jogo do dia Então, vamos embora Agora É o eco total dos caras Não plantaram Fúria 2 Vitality 0 Estamos bem tranquilos Até o momento Tranquilíssimos Tranquilíssimos Henrique já mata o primeiro Arte o segundo O Alex acaba devolvendo no Arte Esse jogo aqui Jogo eliminatório Tipo, é papo de mandar Francês pra casa Logo de manhã Só sobrou O Alex E aí o Alex Tá cheio de sobrar, né, velho Cheio de sobrar, velho Beleza Beleza Três pura Zero Vitality Como é que estamos? Como é que estamos? Pô Estamos bem Até o momento Estamos bem, né Aí o replay Rapidamente Bonita kill do Yuri Bonita kill do Yuri E aí agora Lhes apresento O primeiro armado E olha o Arte Olha o Arte Ele sabe que o Zayu Costuma vir aí no L Ele sabe Ele sabe Tá ligado? Ele sabe E ele quer buscar o Zayu Beitado, hein, Sedex Ô, Sedex Alguém te beitou aí, hein, velho O cara saiu ali, mano De costas Com o crime, velho Ah, vai Vai sim, choques Calma lá, vilão Calma lá, mano Vocês aqueceram Mira aí, Vitality Deixa eu entrar o seco aí Entrar o frio no server Que isso Olha o cacerato Já tá lá na frente Posição Eu curto essa posição Porque Ah, ninguém foi lá no cacerato Porque ali, mano Close Hand close, né Hand close Close hand Alguma coisa assim Tipo, é curta distância Essa arma aí é boa Em curta distância Cara, 46 segundos Dois pezinhos Na janela Tem que tomar cuidado Os caras é perigoso Não tem ninguém da gente Olhando janela Pelo amor de Deus Que que é isso Ô, os caras já tá na jungle Que porra é essa, mano Ninguém na janela Ninguém olhando Que isso Beleza Boa, claro Tavam olhando Era um peito Era uma cilada Deixaram o espaço ali Obviamente Pra que os franceses achassem Que tivessem em casa E a casa era nossa É isso 4x0 Ah, uma trepe Uma cilada, velho Ah, calma Tô calmo, velho Já tô calmo Foi um outro jogo Esse já foi? Será que tem, mano? Skip tutorial? Skip tutorial? Tutorial, velho Calma, não? Ainda não? Pô, como não? E é eco deles Porra, mano Imagina a alegria De quem apostou Naquele primeiro mapa Tá ligado? Primeiro mapa paga Porra Olha lá Farma eles, cacerato Leva o primeiro Leva o segundo Levou cego F F Boa jogada E aí, ó Só vem na doirão Vem, vem na doirão Olha lá Vem, vem, vem Boa, Henrique Segurou Farmou 5 fura 0 vitality Até o momento Zero aí, mano Queria parabenizar Também Também Queria parabenizar Que até o momento A fiscalização Dos safados aí Não tem ninguém Zicando na lambrada E aparentemente Sexta-feira 4 e 13 da manhã O controle De safadeza Dos portões Da latriboneira Trabalhando muito bem Nessa madrugada Né, velho Né Trabalhando muito bem Ah, salve Tubarão Games, velho Porra Queria falar Para os senhores Também Aí, ó Tem skin Para nata Na loja Depois Vocês vão ficar Debochando, hein, velho Depois Ao longo do dia Estão pegando aí Aug Momentum M4A1 Flashback Galil Nightmare M4 Nightmare Depois Vocês vão ficar Debochando O dia inteiro Da galera Que chega tarde, velho Olha lá O Brunão Pegou uma P250 Muertos Aí, ó Vocês vão falar Porra, então Quando os caras falam assim Agora no chat Hoje Falar Pô, e as skin da loja Você fala Chega cedo, irmão Chega cedo aí, velho Ah, mas tá Ah, ah Ah, nada, velho Ah, nada Ah, nada Ah, nada Né Ah, nada Relembrem-se desse momento aí, velho Chega cedo aí que tem Então Cinco fúria Zero vitality O Arte morreu pro Shox E o Shox Morreu pro Henrique Até o momento é isso Até o momento é isso Olha o Henrique, velho O que que o Henrique tá jogando O que que o Henrique tá jogando Mas aí o RPK Abate o Vini O Yuri Mata o RPK C4 tá no Bombeá Já sabemos as informações O Zayu Não tá bem alimentado O Henrique mata Seis fúria Zero vitality Meu amigo Meu amigo Meu amigo, velho Grande dia, brasileirinho Grande dia Ah, grande dia, velho Porra, ainda tem bastante coisa lá, velho Scout Ou a SSG Big Iron É da hora, velho A SSG Big Iron ali É da hora Tô vendo aqui Deu um F5 A UMP Moonrise Também é da hora Né A MP7 Bloodspot CZ Emerald CZ Eco Tem ali Oh, a USP Flashback É bonita Que beleza, velho P250 Ai Pausa empérico Já, velho Boa, mano Lembrando aí, né Nunca É ruim lembrar Os senhores Eu sei que vocês são danata Mas olha lá, hein Mano É uma skin Por jogo Por pessoa, hein Velho Porra É uma skin Por pessoa O CKQ aí pegou A Muertos O Barrison A Flashback O Fernan MK Monkey Business O Faraó O Will Smith Pegou a Bloodspot É da hora A MP7 E aí, ó O Cacerato Já se adianta É eco deles Cacerato Eu não gosto Dessa posição Tá ligado Não gosto Ainda mais contra eco Não tem por que Tá aí, velho Se você um dia Estiver me escutando Não faz isso no eco A não ser que você Não saiba que é eco Aí tá perdoado Porque aí é curta distância O cara te caga uma bala A AK fica pros malucos E aí fudeu Tá ligado, velho Os caras te cagam uma bala Aí, ó Beleza Beleza Mas, ó Ó, ó A AK aí, ó Na mão dele E agora se o cara Mata todo mundo Beleza Não matou Cuidado Ó Ó lá Ó lá Ó lá 3x1 Ele é perigoso Ele é perigoso Opera, opera Opera ele Opera ele Opera ele Opera ele Ele é 7 furia 0 vitality Que beleza, velho Ah Gal, tá dando erro na loja Não tá, velho Não tá Eu tenho como provar, velho É porque tem um sistema De cooldown, né Mas, ó Tá aqui, ó Tenho como mostrar pros senhores, ó Agora mesmo, ó Nesse segundo Olha o que tem de gente Que pegou skin, ó Tá ligado? É porque você tem, tipo É um cooldown pra Senão várias pessoas Pegam a mesma skin Num vários momentos E não tem como entregar Tá ligado? É só o cooldown É só o cooldown Mas tá lá, velho Vambora 7 furia 0 vitality Tamo indo bem Tamo tranquilo O dia tá feliz E sexta-feira, velho Olha lá O faraó falando Eu consegui a golinha Exatamente Eu tava de olho, velho Ai, olha o Arte Cachorrando Olha o Arte Ai, ele viu Ele viu O RPK viu Ainda bem que é ruim Ai, o Arte errou Ai, o Arte errou Calma, calma Se recompõe Molotov Sai daí, Arte Sai daí, tá ligado? Sai daí Já deu merda, Arte Sai daí Sai daí, Arte Sai daí Ah lá Ah Aí, mano Passaram o Arte Passaram o Arte Sabia que ali ia dar Calma Calma Olha o Cacerato Ele vem pra cima novamente Meu Deus, Cacerato Você acabou com o Choques, velho Você chegou Mano Você acabou com o maluco E vazou Tá ligado, velho? Tá de cebolão, mano Porra Tá de cebolão, velho Porra, você reporta, velho Você pega um cara desse no M&M Você já reporta, velho Olha lá Lá vem ele Lá vem ele 3x3 Você reporta Você tá louco, Cacerato Que isso? Opa Ah, reportado Reportado, mano Reportado, velho 8x0 Hoje não tem 7x1, não Francesinho Hoje não tem 7x1, não Vaxerato Um salve aí pra família Cacerato Ah, Vaxerato Cacerato, velho C'est louco Foi só, mano Ele fatiou todo mundo, velho Ele fatiou todo mundo no round Olha aí a cara Tiltou, tiltou Obviamente, tiltou Pô, quem parecia o eleito, né, velho Parecia o eleito ali, velho O camarada, não parecia? G.tilt C'est louco C'est louco? 8x0, furia 0x0, MBR Você que acordou agora É isso mesmo, velho É isso mesmo Vinão já mata o primeiro Mata o segundo Zéu mata o Vini O Art já tá ali Pelas smokes Pela molotov Cachorrando Ah, mano É aí que começa a dar a merda, velho É aí que começa a dar a merda, velho Quando a gente tá tudo indo bem A gente perde o eco Quer ver? Olha lá Quer ver? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Toma cuidado, mano Toma cuidado A flash do maluco ali na base Acabou com nós Ó, agora é hora de pausar Essa hora, Guerri Não queria Não quero ser fiscal de pause Tá ligado? Longe de mim Mas ó Essa é a hora de pausar E conversar e falar assim Manja ontem no jogo do MIBR Que tava 7x0 Aí a gente tomou o 7x1 Num vacilinho lá do KN Ó, o Zupa Obrigado, Vitality Obrigado Pausando por nós Porque esse momento Se eu tivesse ali Pausaria E falaria Galera Tranquilo Tranquilo 8x1 Vamos Esquece o eco Tá ligado? Concentração Mano Sossega Fala ali umas palavras De boa Raipa o time Pra falar assim Mano Não pensa nesse eco Esquece o eco Tá ligado? Esquece o eco Temo dinheiro Temo 8x1 no placar E spam Que é sangue nos olhos É tipo assim É deixar os caras com raiva Que perder o eco Tá ligado? Não abalado Não abalado Com raiva Com raiva Uns tapas é válido também Dá uns tapão em quem perdeu as armas No eco Quem não pegou Também é válido Mas só pra Tá ligado? Só pra O cara Pra acordar Olha o strefzinho Cuidado Cuidado Vocês sabem Que tem um cara no palácio É Oi choque Calma lá Nosso bombear Não é bagunça Você acha que você vai sair do palácio E ficar desfilando? Tá achando que é passarela Você viu as ideias do camarada? O cara saiu do palácio E achando que tava na praia Porra Se liga aí francês 8 fúria 1 vitality Porra Não é o cara Não é? Porra Faz isso no lobby lá da GC Você vai ser punido O mínimo que eu espero da fúria é punir O Yuri já matou apex Olha o Henrique Calma Tem o Alex Tem o RPK Os dois Meu amigo Já tô com o cu na mão de novo Olha lá Era 2x5 Pelo amor de Deus Era 2x5 Sem plant Para os senhores Sem plant Nada disso Nada disso Porra Yurato Pode confiar Selo Yurato De qualidade Belo pause técnico Valeu por esfriar o jogo Logo na sequência Que vocês fazem Um round do além Tá ligado Logo na sequência Belo pause Né? O cara mano O time começa Faz o primeiro Foi tipo assim Os cara tá tomando esse pouco Faz o primeiro O técnico falou Peraí 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 Tem alguma coisa errada Ganhamos um ponto Porra Vamos Vamos né? Vamos esperar aí Tem alguma coisa errada 9 fúria 1 vitality O RPK Tá perdidaço Velho Ó Já viu Ele viu Ele viu Ele viu Lá vem Ah O cara é rápido Né velho Já eu tava de algo Ali Tá A arte do céu O cara tá de CZ Irmão O cara tá de CZ Henrique do céu Tá Os caras tão girando pra B É só o Choques lá no palácio Na B A gente tem o Cacerato E a gente tem o Arte Eu me sinto confiante Eu me sinto confiante A bomba tá girando pra A O que que eles vão fazer? Fake B Entra A O Yuri tá na caverna Beleza Boa Yuri Já viu a C4 Acabou o fake Valeu Zayu Acabou o fake Velho Ó lá os caras voltando Da B Ó os caras voltando Falou Deu B Ó lá mano Entregaram a C4 lá Velho Ô Pegou a C4 Vai pra onde RPK Meu irmão Você foi humilhado 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 10 segundos Ele vai ter que correr Ele vai ter que correr Ele vai plantar Ele vai plantar Ele plantou 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 Ei Sobrou o cara da CZ ainda mano Que beleza Que beleza Sobrou o camarada de CZ mano Ziquei o plant Obviamente Velho Morra Ziquei mano Ficou o cara da CZ apenas velho Pô o cara da CZ Ele não fez nada no round Ele não viu a C4 voando Será o Yuri Velho Nossa O Yuri humilhou 3 kills do Yuri Porra Que isso 14 barra 3 O Yuri Meu amigo Meu Tem um cara 010 É isso É isso Quem tá 010 aí no rolê Ah Zico O cara vai matar esse round Tem alguém 010 mesmo 110 Porra Tá Mano Olha Olha a situação do Alex Velho 10 a 1 Sossegado Aga é boa hein Ó Ah No pé Mais uma Ah Molotovado Morto Morto Ok Puxou 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 Aí não Aí não Puxou 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 Obviamente Obviamente 11 a 1 3 kills pro Ar Vocês viram? Vocês viram? O bug do HLTV Foi bug ou puxou mesmo? Porra Não sei Fiquei na dúvida agora Hein velho Fiquei na dúvida Fiquei na dúvida E mais um pause Olha lá O RPK Tá ali ó Falando Que dia pra tá vivo Né velho Que dia Que dia Que momento Ontem Eles já foram aí Tomar o primeiro mapa Que o Renegades Jogou ontem Contra eles O Renegades Meteu 16 a 2 Velho E agora Eles já estão aí Numa situação São de 11 a 1 Olha lá Deixa eu ver de novo Meu amigo Esse segundo tiro aí Mano Diferenciadíssimo Aquela segunda morte Não foi mano? Não foi? Diferenciadíssimo Mano Porra Gal Me beia e fúria Pode se enfrentar? Pode Se os dois Ganhar duas MD3 Cada um Se os dois Ganhar os próximos Dois jogos Os dois se enfrentam Vini mata o Alex É rush ar Tio Taro Já Tão metendo rush ar Sem Olha lá O Art Queimou Porra Olha a Nilba Olha a Nilba Mano Como é que tem um TR Na Nilba O Henrique É irato Irato Yuri já tá pelas costas O Cacerato Ele tá chamando a atenção Olha lá Ele tá lá Eles já falaram Os caras tem team play Tem comunicação Tem sincronismo Os caras tá falando Ó Ó Ó Chama atenção Chama atenção Chama atenção Chama atenção Olha lá O primeiro Ele viu Ele viu Ah 1x2 Pro Cacerato Vamos lá Cacerato É a hora Ele tá com a cromada Ele tá com a coroa Os dois tá como Já foi o primeiro Hoje tem clã Hoje tem Cacerato Hoje tem Que beleza Que beleza Velho Ai Hoje tem clã Velho Porra Aqui ó Eu sabia Senhoras e senhores Ó Vocês falam Ó O mérito Aonde o mérito Tem que ter mérito Ó Dá uma olhada No meu post No Twitter Quando eu acordei Eu fiz a arte ontem Ó Eu fiz a arte ontem Gastei 40 minutos Pra fazer essa arte Eu sei que Atendo o primeiro olho A primeira vista Você vai achar Que mano Que o Cacerato Tá em campo lá mesmo Ficou perfeito Não ficou? Hã? O arte Já leva os Daíu Pode olhar lá Mano O arte Mata o Alex Uspa Que isso Que isso 13 a 1 13 a 1 Manda o link É do Twitter Dá uma olhada Dá uma olhada Hoje já Já espalha pros amigos Aí ó Hoje tem Hoje tem Hoje tem clutch Meu amigo Ah Ai 13 fúria 1 vitarte Primeiro mapa Aí me sinto safe Primeiro mapa Aí me sinto safe Quem fez a fézinha Lá no primeiro mapa Já paga Porque a Beto Então entrou nesse esquema Que já pode pagar Vini leva o Apex Literalmente Isso Pode pagar Já ganhou o MD3 Vini leva o Apex O arte Mata o Sedex O Vini Tá ali na Nilba Só de boa Ele vai Ó Atira 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 Isso Isso Vinão Isso Atira Atira Ah mano Eu tomei o pá Agora Será Deixa os caras Fazer o 2 Fiquei com dó Agora que saiu Não 14 a 1 Não Tá bom Tá bom 14 a 1 Toca aí Vinão Toca aí Henrique Porra Yuri tá ali Só de boa Não Então beleza Que isso A situação aí Recriminosa Que que você vai Ó lá Tá mano Não tenho palavras Pô Vocês estão de brincadeira O professor tá ali falando Vocês estão de brincadeira Com a minha cara Olha a cara do Shox Mano Olha a cara do Shox Essa Essa Vocês viram A cara do Shox É a cara do safado Do safado Que torce contra Olhando nós Esse momento Vocês viram aquilo ali Vocês viram Essa é a cara Do safado Ele deve tá assim Olhando o monitor Nessa hora Ele deve tá como Deixa eu aproveitar A gente é A gente é Apesar de ser Além de ser danata Somos Uma tribo generosa E A gente já tá com o espanco E se eu dar Refound O que que vocês acham Eu dou o refund A gente fica com o espanco E mostra que a gente é o que Velho Humilde O que que vocês acham Né O que que vocês acham A gente mostra Que que é Tá ligado A gente mostra Que é humilde Não Nunca Não Não O que que vocês acham Jamais Então beleza Então beleza Vocês viram né Vocês marcaram o safado Falando sim Sim Vocês viram velho Vocês viram Olha a cara velho A cara de desentendido Falando O que que você tá jogando aí Apex O que que você tá jogando SS Não parece Não parece Tá ligado Ó o Vinão Feliz Falando Que dia Que dia E começou Ah É o replay Eita mano Jogos Pra quem Né Só torce E é um pouco Desinformado Jogos Eliminatórios Mano O RPK Tá desolado Velho Desolado Esse aí ó Expressão facial Da vergonha Olha lá Ele não tá olhando Pra câmera Ele não consegue Encarar o fato Ele tá assim mano Falando mano Não me filma Não me filma Velho Não me filma Mano Que situação Né velho Ai Tá ali Sossegadão Tá todo mundo Mano Ó Olha o RPK Mano Ele tá olhando A tela dos status Ele tá Mano Ó Não Não Aí Gostaram Gostaram Da arte Lá Do Hoje tem Clutch Gostaram Mal feito Ah Agora fiscal De arte Agora Ficou bom Ficou bom né mano Ficou bom O que importa No meme É ficar mal feito Se você quer que o meme Dê certo É deixar ele mal feito Aparentemente o Apex pediu lá ligar o monitor dele Ligar o monitor dele Não ser as parciais O Guerri já levantou É sinal que vai voltar Dez Nove Oito Vamos embora Sete Três Ó lá o Apex Ó Três barra quinze Tava com o monitor desligado Coiçou Agora Agora É só correr pro abraço Agora Agora é sério mesmo É só Deixar os caras Errar Porque eles devem estar no desespero Eles já estão Mano Os caras não querem mais nada no game Não querem mais nada 14 a 1 É só Que zica Sai pra lá Que zica 14 a 1 Cai na real Tá ligado Ó Ó Pegou a info O Vini Ele tá de P250 O Arte é Mano O Arte é Que isso O Vini Ah Perdão Perdão Tá bom Tá bom Tá bom Calma Calma 14 é um engana Calma Calma Porra Podia ser 16 a 1 Né velho Só pelo Só pela Só pelo meme Tá ligado Só pelo meme Só pelo screenshot Podia Podia Mas tudo bem Estamos já Com o dobro dos pontos Deles Os caras tem 14 Nós tem 14 Os caras tem 2 Tá bom E forçamos 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 O Vini Vai mirando ali Pra ver o nome do jogador Que tava passando E agora Ah Eu gosto Mano Essa Mano Essa tática Que os caras Tacam as paradas E põe no cacerato O cameraman Pra nós ter uma aula De entre aí Ó O cacerato Ele não é muito entre Mas nessa tática Aí brigado Né Não No cacerato Essa Ó Se liga Se liga Se liga Se liga Se liga Hum Ainda zoou o maluco lá Beleza 2x3 Tá bom Tá bom 14x3 Agora um wequinho 14x4 E aí nós fecha Ah O RPK tiltou na câmera Mano Deve ter tiltado Porque pelo que eu vi ali Ele foi solado Ele foi o cara solado Na MAC 10 Né Solado De MAC 10 Não troca a longa distância Não foi ele Ah Panananananananana Tá Beleza Pequinha de boa Só equinha de leve 14x4 É agora Primeiro armado Cinco zig-zag Jogada De assinatura Do FURIA Vamos ver Vamos ver como é Que vai se sair O pessoal do Vitalis Tá com todas as armas Também bem compradas Os cara não tem tempo Os cara tá sem tempo Pra ir com arma ruim Nossa O Zayu já leva o arte O Shox mata o Henrique AC4 Tá no pé do Shox E aí meus amigos Complicou Complicou O jogo Que tava fácil De repente De ponto 40 Fica difícil Fica difícil Fica nada 14x4 Relaxa Relaxa Brasil 14x4 Vem o 14x5 O jogo virou 14x1 Calma Tem tempo no cronômetro Uma hora vai entrar Uma hora vai entrar Relaxa O mapa é CT Ok 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 Mas tem também Ponto que o TR ganha Calma O mapa é CT Também mano Fala pro MIBR isso Que o mapa é CT Tá ligado É tirar a arma É tirar a arma Calma Ó Isso é inteligente também De não deixar os caras Pegarem a Zig Zaw Tentar esconder Aí os artefatos Porque a Zig Zaw É tipo As joias lá Da coroa rara Do Thanos lá Você juntou Cinco Fudeu De CT Se o CT Pegar As joias Aí Aí Tem que esconder Guardamos Guardamos Beleza Pô Pô Não foi um round Ruim não Mano Não foi um round Ruim não Não foi um round Bom Mas não foi um round Ruim Pô Tô um pouco tenso Vem Ai 14 e 5 Tô um pouco tenso Como é que a gente tem 4 Zig Zaw De novo Poggers Mano Que isso Fúria Falou Falou Mano Falou GG Valeu Falou Aí NT 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 Aí Vitality NT Bela tentativa De comeback Eu não sei Eu não sei o que o Fúria fez Depois aí Especialistas De counter strike Coaches Professores do mundo Criadores de conteúdo Depois aí Criem Criem vídeo De como A Fúria Jogou o primeiro armado Ficou com duas Zig Zaw E voltou com mais duas Zig Zaw No segundo armado Eu não sei o que aconteceu O Zayu já guarda Eu não sei Mano Eu não sabia nem que Matematicamente Era possível fazer isso Como que aconteceu isso Cara Não sei o que aconteceu E sem plantar Exatamente Mas é ovo Exatamente Exatamente Olha a economia agora Do Fúria Acabou Pode ir Porra Porra Fezinha Quanto que eu profitei Eu quase Eu quase Botei Quase botei Os duzentão No Fúria Nossa Eu estaria Nossa Eu estaria boneco Uma hora dessa Ai mano Nossa Mas eu tentei Dividir ali Porque tinha que ser No pré-jogo Né velho Não Eu botei oitenta E era dois e sessenta A aposta Velho Nossa Mas tudo bem Tudo bem Virou duzentos É então Alguma coisa assim Velho Ou seja O máximo é oitenta Safe Bem lembrado Bem lembrado Bem lembrado Vocês estão de olho Velho Ah Então profitamos o máximo Valeu Valeu Porra Vocês estão ligeiros Velho Calma Postura Postura Temo Quatro Ziggyzal Cinco Ziggyzal São todas as joias Da coroa do Thanos Aí ó Errou Zayu já errou o tiro Tem que tomar cuidado Vini mata o Alex Já foi um Sedex Já foi o outro O Shox O RPK Olha o Sedex Aí ó Já foi Só sobra É isso Velho Começamos bem Hoje tem clutch Hoje tem clutch Profit Velho Profit Começo bom de dia Velho Ah Tchau 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 Tchau